Fala Carlão, na prateleira de cima da pecuária brasileira. Aqui do meu lado está o novo presidente da ASBRAN, Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais. Ele acabou de tomar posse aqui na Fiesp. Querido, que bela posse, hein? Obrigado, obrigado. Tudo bem. Obrigado pela presença, Carlão. Os honros muito. Você é um amigo, ASBRAN. É uma obrigação nossa. Você é um amigo, ASBRAN. É uma obrigação nossa. Você escuta? ASBRAN, a gente viu aí que tem uma, vamos dizer assim, tem uma avenida enorme, o Brasil, eu diria que é uma avenida enorme para as indústrias de suplementos. Porque, na verdade, a gente sabe que menos de 50%, nós temos 50% da pecuária que não usa suplementação correta. É uma oportunidade de tanto, né? É, exatamente. Esse é um mercado que está próximo, como você viu na minha fala, está próximo de viver o boom. Como foi o mercado de ser fertilizantes na década de 80, 90? A gente acredita muito que está próximo, porque a conscientização do produtor e a necessidade de produzir mais, com menos áreas, não poder mais desmatar. Então, o suplemento é um ciclo virtuoso. O uso correto promove o desempenho do animal, promove a sustentabilidade do meio ambiente e dá lucro para o produtor. Então, ASBRAN está aqui para promover o uso correto dos suplementos. E os associados estão fazendo todos um trabalho muito sério no campo, focado nesse uso correto. Querido, obrigado. Obrigado a você, Carlão. Um grande abraço a todos aí. Esse para Carlão vai ficando por aqui. Tchau.